Olá gatinhos e gatinhas, eu sou a Carol Make Love, tudo bem com vocês? Hoje eu vim começar mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Espero que goste desse vídeo, vou bater aquele papo maravilhoso. Então, vamos que vamos, que hoje o tema tá bem legal e bem interessante. Como eu havia falado no vídeo anterior, hoje eu vou provar algumas makes novas, né, que eu andei comprando e vou passando a maquiagem, tá bom? Então, vamos que vamos. Primeiramente, eu quero comentar aqui pra vocês que depois que eu fui mãe, né, tudo ficou mais prático pra mim. E hoje eu vejo, gente, que eu tava perdendo tempo na minha vida. Tempo precioso e o tempo é a melhor coisa do mundo, é a coisa mais preciosa. Você jamais deve jogar o seu tempo fora com coisas à toa, com coisas que você, até que pode ser que você goste, mas se você vê, por exemplo, que não tá dando lucro, que não tá fazendo bem pra você, para, tá? Sim, gente, o parar que eu digo é você não ficar batendo na mesma tecla. Se você vê que não dá certo, que tá fazendo mal pra você, pro seu psicológico, pro seu corpo, pra sua estética, para. Simplesmente isso, tá? Eu sei que é difícil, que muitas vezes a gente apega nas coisas, sabe? E eu sou uma pessoa muito apegada nas coisas. E hoje eu vejo que eu perdi muito tempo. E agora eu quero aproveitar tudo de uma vez. Isso é uma coisa, assim, de psicológico, né? Então, tema que também é a praticidade. O quanto a praticidade é importante na sua vida, tá? Então, assim, não perca tempo com coisas que você vê que não tá dando certo ou que tá fazendo mal pra você, tá? Dê valor no tempo também. Depois que eu fui mãe também, eu aprendi, imagina, gente, sentar no sofá e assistir um filme. Isso é preciosidade hoje em dia, né? Porque eu sei que todas as mães e mamães, né, levam uma vida corrida. Não é fácil. Então, a praticidade e o tempo hoje, pra mim, são duas coisas preciosas, sabe? E é isso. E agora eu vou passar aquela make, tô passando aquela make pra vocês verem. Fazia tempo que eu não passava essa tonalidade de make, tá? Praticidade e tonalidade, o tema aqui de hoje, tá? Eu andei pensando e eu resolvi falar sobre esse tema aqui de hoje. Passa bem a sombra. Sempre começando pela cor mais leve, tá, gente? Pronto. Agora, vamos jogar um rosê aqui, tá? Um rosê. Eu tô amando essa paleta de maquiagem. Tem cores, assim, neutras e vivas ao mesmo tempo. E isso é muito bom. Eu fico vendo as minhas fotos antes, né, de ser mãe. Eu vi como que eu estava, gente. Eu tava numa situação difícil. Sério mesmo. Você vê que o apoio psicológico, familiar, faz parte da vida, gente. Se você não tem apoio, gente, fica muito difícil. Quando eu falo difícil, gente, fica difícil mesmo. Eu fiz de tudo hoje pra mostrar a minha placa do YouTube. Porque eu tô muito feliz ainda com essa novidade. Que era, e era meu sonho. Que era, não é meu sonho. Conquistado. E eu tô muito feliz por isso. Sempre começando com as cores mais neutras, tá? Meu bebê hoje tá dormindo, que é uma beleza. Também esse tempinho tá propício pra mim. Você nunca deve impedir o escuro no claro. E eu fiz isso. E não gostei, gente. Não gostei mesmo. Deixa eu tentar consertar, né? Ah, fica legal. Com o delineador, arruma tudo. Uau. Amei o delineado de hoje. A sombra eu não gostei muito, mas o delineado ficou bom. Gostei e amei. Agora eu vou passar a base. Gente, cadê a base? A base, cadê você achar? Falando em base, a minha base já está acabando, gente. E eu amei essa base. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Superar bem. Um pouquinho. Deixa eu realçar só um pouquinho mais o laque, gente, porque olha... Eu percebi que depois que eu comecei a passar menos base, a maquiagem ficou mais marcante, mais bonita. Vocês percebem que aí o menos é mais, sempre, toda a vida. E pronto. Agora eu vou passar aquele batom maravilhoso. Resolvi fazer provando o batom no outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? E vou passar aquele pó de banana, como sempre, mas. Por incrível que pareça, gente, eu acabei até gostando da sombra. Volta só o rímel. Gente, esse foi o resultado aqui de hoje dessa make maravilhosa. Espero que tenham gostado. Deixa o like no comentário.